Música E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Sem Limites, eu sou o Bruno Acanadim E galera, olha só, hoje nós vamos falar de Marvel, nós vamos falar de Homem-Aranha e também de X-Men Porque olha aí, vai estar na tela aí a notícia, saiu ontem, rumores da personagem Flama, em inglês Firestar Aparecerem em breve no MCU, aí no universo cinematográfico da Marvel Olha só aí galera, a personagem Flama, pra quem não conhece, é uma super heroína que surgiu ali no desenho animado Do Homem-Aranha e seus incríveis amigos, eram os protagonistas do Homem-Aranha O Homem de Gelo e a Flama, e a Flama, assim como o Homem de Gelo, são X-Men, são mutantes Olha aí galera, X-Men, chegando aí cada vez mais perto do universo Marvel Cara, vai ser muito legal isso aí Vou ler a notícia aí pra vocês, depois eu comento De acordo com um novo boato, que é compartilhado online A Marvel Studios pode ter planos de introduzir a personagem Firestar, a Flama, como é conhecida aqui no Brasil Em um futuro não distante Não há nenhuma palavra sobre se isso aconteceria na tela grande ou na pequena, né? No caso, stream, né? No Disney Plus Ou no cinema E isso parece outra daquelas alegações do personagem aleatório que está chegando ao universo cinematográfico da Marvel Sem fornecer nenhuma ideia de quando ou onde isso realmente poderá acontecer Com isso em mente, isso deve ter tomado com uma pitada de sal Definitivamente faria muito sentido isso acontecer Faz todo sentido, cara, trazer a personagem aí E é um rumor, tá no título aí que é um rumor Então não é confirmado isso, pode acontecer ou não Mas... E a gente comenta aqui essa possibilidade Introduzindo no desenho animado das manhãs ali de sábados da NBC Homem-Aranha e seus incríveis amigos A personagem Flama se uniu ao lançador de teias E logo se tornou um dos personagens favoritos dos fãs E isso a levou a dar um salto da tela para os quadrinhos Ela surgiu na televisão primeiro, depois foi para os quadrinhos Igual a Arlequina, né? Surgiu primeiro no Batman, a série animada E depois foi introduzida nos quadrinhos aí de cinema e tudo Ela foi introduzida nos quadrinhos no Fabulosos X-Men 193 em 1985 Desde então ela ajudou a fundar os Novos Guerreiros E permaneceu ali como uma das aliadas do Peter Parker Foi até interesse romântico do Peter Parker em algumas histórias É possível que possamos ver a Flama em Homem-Aranha 3 Ou no eventual reboot dos X-Men na Marvel Studios Mas teremos muito o que esperar e ver por enquanto No entanto, se há alguma verdade nessas alegações Parece que Kevin Feige está começando a tirar proveito desses personagens da Fox Então galera, é um rumor Então não tem como tornar isso aqui como fato e tal Mas é um assunto muito bom Porque é uma maneira muito legal de você introduzir os mutantes no MCU É você introduzindo mutantes dentro dos filmes Dentro dos filmes coloca ali uma referência, um easter egg, um personagem faz um retcon Aí eu noticei aqui no canal que a série do Falcão Saudade Invernal está tendo ali vários easter eggs para o Wolverine Então o Madripur ali, que é a cidade japonesa Estão colocando ali vilões e coisas que remetem ao Wolverine Então o Wolverine pode ser introduzido por um lado ali E talvez eles retconizem o Wolverine no MCU Dizendo que ele não lutou junto com o Capitão América na guerra Mas que ele na verdade lutou ali na época do Soldado Invernal Então talvez eles retconizem isso e coloquem que o Bucky encontrou o Wolverine em alguma das missões aí O que faria sentido, né? Também tem tendo a possibilidade de retcon aí da Wanda e do Mercúrio, né? Que surgiram ali no Vingadores Era de Ultron Foram introduzidos como os... eles eram os milagres, né? E ali no filme eles são um dia aprimorados, eu acho, em Hensed Rebootem diz que eles são mutantes, cara E aí você pode introduzir a Flama e talvez o Homem de Gelo num eventual filme do Homem-Aranha E introduzir a Vampira Tava tendo uns boatos loucos aí de que a Vampira apareceria já no Capitão Marvel 2 Então esse aí eu já desconfio, eu acho estranho Você introduzir a Vampira num Capitão Marvel 2, ou seja lá, e sugar os poderes da personagem Essa é uma coisa que acho que era melhor acontecer num filme dos Vingadores Mas... e você pode depois retconizar, colocar o próprio Wolverine Diz que o Wolverine sempre existiu e foi mutante É... quem sabe mais uma tentativa de Apocalipse Mas eu acho difícil, né? Tem que esperar um tempo aí pra querer usar o Apocalipse de novo Enfim, tá aí a notícia Outra coisa, né? Que eu assistindo o desenho ali do Homem-Aranha e seus incríveis amigos Eu nunca consegui tirar da cabeça Que na verdade a Flama era a Mary Jane Só que não, né? Ela é uma personagem aí... O nome civil da personagem é a Angelica Jones, né? E a Mary Jane, ela não aparece na série do Homem-Aranha e seus incríveis amigos Então eu acho que rolou alguma coisa ali Eles desistiram de colocar a Mary Jane E aí colocaram a Flama que na série é igualzinho, cara A ruiva ali, mesmo shape físico Então, cara... Eu acharia uma boa ideia você introduzir a Flama no MCU Como Mary Jane Eu acho que deviam fundir as duas personagens Porque, cara... Uma hora o Homem-Aranha aí do Tom Holland vai deixar de ter os times colegial aí Vai virar um herói adulto, né? E, cara, a gente já tá cansado de a namorada do herói ser a mocinha em perigo Eu acho que daqui pra frente Personagens femininas principais em filmes de heróis Ou interesses românticos tem que ser super heroínas também Igual os heróis, cara Então eu gostaria... Eu não sou tão purista, assim, de Homem-Aranha como muita gente é Eu gostaria desse retcon aí De dizer que a Mary Jane do MCU é a Flama É a Firestar Ela ser mutante Eu acharia muito legal isso aí, cara E eu acho que tem tudo a ver Porque a personagem... Eu acho que era para ter sido originalmente a Mary Jane E naquele desenho eles não usaram E criaram uma personagem nova do zero, que é a Flama E depois surgiu no quadrinho aí Mais uma ruiva do Universo Marvel, né? Então é isso aí, galera Era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje Vamos aguardar aqui mais notícias Ver se esse rubor ganha força Tem alguns rumores que ganham força E acabam se tornando fato Como foi a Sokatana lá no Mandalorian Então vamos continuar acompanhando aí E é um bom assunto aí A gente fica aqui no aguardo De ver os X-Men sendo introduzidos no MCU O quanto antes E é isso aí, galera Deixa o like no vídeo se vocês gostaram Se inscreva aí no canal E continue nos acompanhando aqui Para mais novidades sobre Marvel Homem-Aranha, X-Men E outras notícias aí Aqui no canal E falou, galera Vérifio Vérifio 2-3-3-1-1-2-1-2 Vérifio Vérifio 2-3-2-1-1-2-1-2-1-1-2-1-1-2-2-1-1-2